Música Agenda dos candidatos a prefeito e vice de Currais Novos e a Cari para esta quarta-feira dia 28 de agosto Agenda da coligação a força do trabalho e do amor por Currais Novos dos candidatos Lucas e Milena 8h30 houve gravação de material de campanha 9h30 fizeram caminhada ao comércio 15h30 reunião com lideranças 16h30 caminhada no bairro José Dantas, concentração cruzamento da rua Manuel Cícero de Macedo e rua Cabecinha 19h45 reunião com lideranças 20h30 reunião com lideranças Agenda da coligação Currais Novos da Agente dos candidatos Zé Lins e Sérgio 8h30 se reuniram com empresários 10h30 houve reunião com o conselho de bairros 16h caminhada no bairro JK, concentração na rua Elias Fernandes 19h00 reunião com lideranças de bairro Agenda do partido Solidariedade das candidatas Ana e Edilma 11h teve entrevista na rádio Currais Novos 90,9 no Jornal das Onze 16h30 visita ao comércio na avenida Teutônio Freire 20h gravação de programa eleitoral Coligação Acari Trabalho e Paz dos candidatos Fernando e Ari O candidato não encaminhou a agenda